Olá pessoal, agora que deu tudo certo com a compra do domínio de vocês, o que vai ser necessário? Vocês precisam de configurar o domínio que vocês acabaram de comprar apontando ele para dentro da nossa hospedagem. Aqui na nameship já vai cair na parte do painel, vai aparecer o domínio que vocês compraram, igual o meu está aqui. Nessa parte aqui vai ter gerir, ou então vocês vêm aqui na lista de domínio, essa lista de domínio vai aparecer todos os domínios de vocês, que vocês compraram na nameship, e vai fazer o mesmo processo, gerir. Agora vocês precisam de apontar o site de vocês para dentro da Cloudflare. Vocês vão entrar no site da Cloudflare, o site é esse aqui, vou disponibilizar abaixo da descrição desse vídeo, vocês vão fazer um cadastro. Quem tem um cadastro é só fazer o login, quem não tem um cadastro é só realizar o cadastro. Pode ficar tranquilo, é gratuito, vocês não vão pagar nada por isso. No caso eu já tenho o login, eu vou simplesmente logar na minha conta da Cloudflare. Pessoal, aqui vocês vão clicar em adicionar site, beleza? Aqui apareceu dois sites que eu já tenho cadastrado dentro da Cloudflare. Eu vou adicionar um site aqui, o site que eu acabei de comprar, então vocês vão copiar ele aqui, vão colar, adicionar o site. Vai aparecer o plano, mas não precisam de pagar nada, nós vamos usar o gratuito, a nossa intenção é justamente essa, ficar um processo ser mais barato possível, até mesmo em função disso, que nós estamos disponibilizando a hospedagem do portal Jovem Empreendedor, para que vocês afiliados não precisem de gastar com hospedagem. E com isso aí, vocês já vão economizar aí uns 200 reais aí por ano só de hospedagem, tá bom? Vamos continuar. Ele vai fazer um escaneamento de todas as DNS que tem dentro do seu domínio, tá? Para quem está usando um domínio usado, né? Digamos assim, que você já tenha feito algum tipo de configuração, ele vai aparecer aqui, ó, todos os DNS do seu site. Então, vocês podem estar excluindo eles aqui, o que aparecer. Eu vou excluir aqui. Beleza. Agora aqui, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o apontamento da Cloudflare para dentro da nossa hospedagem, ok? E aí, a primeira parte é essa. Você fez o login, né? Ou criou a conta da Cloudflare. Agora vocês vão fazer o apontamento da DNS enviando o seu site para que todas as informações sejam armazenadas dentro do nosso domínio, beleza? Então, aqui vocês vão clicar em adicionar um registro. Vocês vão colocar o registro CNAME. Colocou o tipo CNAME. No nome, vocês vão colocar arroba. O destino, vocês vão colocar dns.jovemempreendedor.org e vão salvar essa alteração. Salvou. Agora vocês vão adicionar mais um registro. Nesse registro, no nome, vocês vão colocar www. E no endereço, vocês vão colocar... Perdão, aqui vocês vão mudar CNAME. O nome, www. E o destino, vocês vão colocar arroba, ok? E vão salvar. Então, conferindo. Vão ser dois registros de CNAME necessários. Vocês vão colocar um registro de CNAME com o nome www. E o conteúdo vai ser arroba, ou seja, o domínio de vocês. Outro CNAME com o nome, arroba, ou o domínio de vocês, com o destino dns.jovempreendedor.org Clicou em continuar. Agora, vocês vão ter que fazer o apontamento do domínio de vocês para Close Flare. Então, esse processo aqui vai ser o mesmo para todo mundo. Então, agora vocês vão copiar esse primeiro registro aqui. Vão lá onde vocês compraram o seu domínio. Quem fez a nameship vai trocar o dns nessa parte aqui. Dns personalizado. Copiei o primeiro aqui. Beleza. Volto na Close Flare. Copiei o segundo. Venho aqui. Colei. Prontinho. Ao lado direito tem um botãozinho aqui verdinho de salvar. Clicou em salvar. Beleza? Tá pronto. E, gente, essa configuração vale para todo mundo. Tá? Registro.br Você vai fazer isso lá. Quem tem na HostGator tem como fazer essa alteração também. Mudam um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Então, por exemplo, aqui na HostGator, se você entrar aqui no seu portal, por exemplo. Vou logar aqui na minha conta. Vamos imaginar que se eu tivesse comprado o meu domínio aqui. Do lado esquerdo, em domínios, vai aparecer todos os domínios que eu tenho aqui. Tá? Então, vamos supor que fosse esse domínio, sidnearaújo.com.br. Eu viria aqui em domínios, né? Vou no site que eu acabei de comprar, alterar DNS. E eu vou colocar outro servidor. Então, o que eu faria? Eu ia copiar o primeiro aqui. Normal. Iria colar ele aqui. Iria pegar o segundo. Iria colar ele aqui. E salvar. Pronto. Já estou mandando, fazendo apontamento para Cloudflare, tá? Então, cada um tem o lugar, mas o processo é o mesmo. Se caso tiver alguma dúvida em como alterar a DNS de onde você comprou, né? Porque não tem como a gente gravar um vídeo aqui ensinando todos. É só procurar na própria ajuda de onde vocês compraram, que vai ter explicando como que vocês fazem alteração do DNS. Ou então, vocês procuram pelo Google, que é bem tranquilo de fazer essa alteração. Feito isso, a gente conclui, tá? Nós acabamos de fazer a alteração aqui já. Está tudo certinho. A gente confirmou. Na Cloudflare você vai concluir. E vai fazer um guia de início bem rápido aqui. Clique em iniciar. Mantém. Ligado. Salvou. Sempre usar HTTPS. Mantém ligado. Salva. Otimização de desempenho. Vocês vão marcar as três caixinhas, tá? Vai vir assim. Provavelmente vocês marcam as três. Salvou. Beleza. Aqui, mantém ativado. Salva. Finaliza. Está pronto. Beleza. Outro processo que vocês precisam de fazer aqui na Cloudflare. Vocês vão em SSL. E vai marcar aqui flexível, tá? Pode ser que para vocês apareçam aqui marcado como completo. Vocês vão marcar flexível. É esse flexível que vai ativar o cadeadinho aqui para vocês, tá? Marcou flexível. Pronto. Vocês não precisam de mexer mais em nada aqui na Cloudflare, tá? Para quem não sabe, né? Que eu não falei antes o que é Cloudflare. É ela que vai fazer todo esse gerenciamento para a gente. Ela que vai fazer a otimização da página. Ou seja, deixar o site de vocês mais rápido. Ela dá segurança. E é ela que é responsável por esse cadeadinho aqui de vocês, tá bom? Então, vocês não precisam de comprar esse cadeado, né? Essa conexão segura. A Cloudflare, ela entrega isso de forma gratuita. Então, se eu entrar aqui no meu site, pode ser que ele demore um tempo para ele ficar ativo, tá? Esse processo, ele demora até 72 horas para ele ser concluído. Mas, agora a gente precisa de fazer a configuração dentro do portal Jovem Empreendedor, tá? Então, agora aqui, o que vocês vão fazer? É um videozinho longo, gente, mas é extremamente necessário. Vocês vão entrar no portal novo. Vão fazer o login de vocês. Vocês vão ir em estrutura própria, meu domínio, e vão colar aqui, ó, no campo de domínio, o domínio que vocês acabaram de comprar, sem o HTTP e sem o barra no final, tá? Vocês vão colocar o WhatsApp de atendimento de vocês e vão colocar o pixel do Facebook, tá? Aplica essas configurações por enquanto e aguardem que o site de vocês entre no ar. Como eu falei, pode demorar até 72 horas, ok? Eu estou fazendo esse vídeo agora para vocês, 7h49, ok? Assim que o site estiver no ar, eu volto e a gente termina de fazer essa configuração, beleza? Fala, pessoal! 8h08 agora. E, como podem ver aqui, o site já entrou. Então, a alteração já foi feita. O meu site agora, ele já está dentro do portal Jovem Empreendedor. E agora a gente precisa de fazer as outras alterações, né? A gente precisa agora de fazer a confirmação do nosso domínio no Facebook, ok? Então, a gente já colocou tudo certinho, o domínio aqui. Agora a gente vai clicar aqui em Confirmar Domínio do Facebook. E nós vamos ter que colocar a meta tag do Facebook aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar agora aqui na nossa Configurações de Negócios. Vocês vão vir aqui no menu, tá? Configurações de Negócios. Vão em Segurança da Marca, Domínios. Então, vão ter todos os domínios de vocês aqui. Ou, se não tiver nenhum, vocês vão adicionar um novo, tá? Vocês vão copiar o domínio de vocês. Vão colocar o seu domínio aqui. Sem o barra. Sem o HTTPS. E vão adicionar. Pronto. Vocês vão vir aqui. Vocês vão pegar a meta tag, tá? É esse código aqui. Beleza? Vocês vão clicar aqui. Copiou. Tá vendo? Só de clicar, já copia. Vocês vão entrar agora no portal. E vai colar essa meta tag aqui. Porém, vocês não precisam de colocar todo esse código. Na verdade, nem é para vocês colocarem todo esse código, tá? Vocês vão usar somente esses números aqui dentro da aspas. Tomem cuidado para vocês não copiarem nem a menos e nem a mais. Isso aqui. Dê um Ctrl X para apagar todo o conteúdo dali. Copiar só o conteúdo que eu selecionei. Apaguei. Ctrl V. Copiei novamente. Então, ficou aqui somente esses números e essas letras aqui. E venho e clico em aplicar. Apliquei a configuração. Beleza? Apliquei. Eu vou voltar aqui. E vou clicar em verificar domínio. Aguarda um pouquinho, tá? Tá aqui, ó. Domínio não verificado. Prontinho. Já foi feita a verificação do meu domínio. Simples e rápido. Tá bom? Pessoal, então, lembrando aqui, nesse caso, o meu domínio, ele já está com conexão segura e ele já está no ar em menos de uma hora, tá bom? Em menos de uma hora ele ficou no ar e com a verificação no Facebook. Igual eu falei, pode ser que vocês demorem meia hora ou menos de uma hora, como foi o meu caso. Ou pode ser que demore até 72 horas. Esse prazo não é do portal. É um prazo normal, tá? De todo domínio. E se não deu certo agora, vocês têm que esperar, tá? Para fazer essa verificação. O Facebook, ele só faz a verificação de um site no ar. Se o seu site não estiver no ar, não estiver funcionando, ele não vai fazer essa verificação. Por isso que eu fiz esse processo em etapas, beleza? Espero que tenham entendido. Espero que estejam gostando do nosso portal. Esses links utilizados, a gente vai deixar abaixo do vídeo, na descrição, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no grupo, que a gente tem o maior prazer de ajudar vocês. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.